São cidades, à beira do rio Nilo, de todas elas você vê a torre de uma mesquita. Local de orações dos muçulmanos. 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 Estaleiro naval, que é a base da indústria de navegação. E desses barcos que navegam aqui pelo Rio Nilo Estamos aqui antes de Luxor Um estaleiro, chamamos de estaleiro naval Também tem um estaleiro Estaleiro naval serve para construir e também para reparar Barcos, navios Alguns são construídos em terra, em calhas e depois são lançados ao mar Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.